Em outubro, na TV Cidade. O maior conteúdo de programação regional que você já conhece. Alia-se a uma das maiores redes de televisão do sul do país. A Ubra TV, que chega até você através da TV Cidade. Trazendo filmes. Séries. Entretenimento. Debates. Esporte. E jornalismo com credibilidade e qualidade. A partir do dia 8 de outubro, a melhor programação local de Joaçaba e região. Afiliada à rede Ubra TV.